E espécie na área, voltando com a gameplay do Homem-Aranha Miles Morales, que eu tinha parado por alguns motivos, mas vocês pediram pra voltar, vocês pediram porque vocês queriam, porque queriam que eu continuasse a saga do Homem-Aranha do Miles Morales, então aqui está, podem me agradecer, de nada. Então vamos lá, BUM! Vamos continuar com essa história desse jogo que é muito bom, eu adoro esse jogo, esse jogo é muito maneiro. A Insomannic podia pegar o direito de todos os heróis da Marvel pra fazer filme, só Insomannic mesmo, porque o jogo dos Vingadores não dá. Mandem os direitos dos Vingadores pra Insomannic também, porque Insomannic é top fazendo o jogo, do Miles e do Homem-Aranha do Peter são top, ó meu tio. Mas ó, já deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Vocês pediram pra eu trazer o Miranha de volta? Tá aqui, eu tô fazendo o que vocês pedem, então façam o que eu peço, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, segue nas redes sociais aqui embaixo, beleza? Instagram, TikTok, Kawaii, Twitch, tudo, tá tudo aqui embaixo. Eu faço live na Twitch e segue lá pra você não perder live, beleza? Para você me ver jogando ao vivo. E segue a conta do meu editor Matheus do YouTube que tá aqui, se inscreve lá, beleza? Porque o moleque é top, é brabo, então se inscrevam lá, beleza? Vamos pro jogo então, né? Ai, eu adoro voar com o Miles aqui. É muito maneiro poder usar o raio pra ganhar força e velocidade no voo, olha lá. Muito maneiro. Ó, o Peter tá na Europa, me deixou. Clássico! Descobri uma conspiração no meu bairro, o Peter, clássico! Ai, melhor Homem-Aranha. É o do jogo. Não é o Tobey Maguire, não é o Andrew, não é o Tom, é o do jogo. Do PS4, o Peter do PS4 é o melhor Homem-Aranha. Ele e o Miles juntos é a combinação perfeita. Ai, eu adoro esse gráfico de neve, tá muito lindo. Eu nunca, nem cheguei perto de neve, nunca vi neve pessoalmente. Ainda, ainda vou ver, ainda vou ver. Eu amo frio, eu preciso ir pra neve, eu preciso. Eu quero muito. A Underground, aquela gangue que me atacou no último vídeo de Miranha, tá botando bomba nos trilhos do trem. Bora lá, tô chegando em Underground. Peguei. Ah, você não vai continuar batendo na polícia? Vai, tira na polícia mesmo, você vai ver o que eu vou fazer, seu merda. Ai, me acertou. Eita, não, 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 não. Peguei pilha, peguei pilha. Pega de volta aqui, seu merda. Vai ficar preso aí, otária. Eita, quase que eu tomei o tiro, mas o Miranha é brabo, sentido aranha. Ah, eu tô doido pro Marcos trocar logo de uniforme, porque eu não gosto desse daqui não, na moral. Eu vou trocar de uniforme durante o jogo, beleza? Só avisando vocês. Opa. Deixa eu me livrar logo da bomba. Pronto. Agora pra pegar vocês na porrada, vem. Aqui, ó. Tomou. Pum! Deixei vocês em choque. Todo vídeo é essa piada, né? Eu vou parar, prometo. Opa, tem mais bomba. Ah, na moral, vocês são merda. Bora, se livra da bomba. Feito. Agora é só enfiar o cacete nesses merda aí. Ai, merda. Toma. Ih, tá achando que vai me acertar. Achou errado, otário. Boa. Não voou, não. Tá aqui, ó, pariu. Mais duas bombas. Bora. 48 segundos. Bora. Me livrei. Opa. Mais uma, vai, mais uma. A última bomba, a última. Eu espero. Vai, 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 vai. Vim. Toma. Seus merda. Seus merda. Vem cá. Ih, me acertou. Então toma de volta aí. Dobrado, seu merda. Vai ficar de graça não. Leve o desaforo pra casa não, seu cocô. Opa. Invisível. Ah, 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 ah. Me achem aí, seus merda. Me achem. Ah, me acharam agora. Ai. Quase. Vem cá. Toma. Curto circuito. Vem. Opa. Vem. Valdori fica o cacete em vagabundo. Finge que é o Tira. E mete o sarrafo. Toma. Fica no chão. Isso aí. Pronto. Salvei geral. Ô, meranha. Ó, meu tio. Miles acha que o tio não reconhece ele. Mas, porra, pela voz, mano. Não dá. O cara conhece o sobrinho. Ele sabe como é a voz do Miles. Salvei os trilhos do trem do Harley. Uhul. Olha lá o tio. Olha lá o tio. Você tá bem, senhor Davis? Hum. Sim. Graças a você. Ah, olha. Pega isso. Um ano de passe de metrô pra você. Valeu? Eu acertei o nome? Miles Morales. Tá bom. Tenho que ir. Pera aí, Miles. O tio reconheceu. Eu fiquei desconfiado quando vi as notícias. Eu vi seus golpes naqueles fugitivos. E você se esquivava direto. Era como jogar basquete no parque com você e seu pai. Você era rápido. E tá mais agora. Relaxa. Não falo pra sua mãe. Promete. Promete. Acertei. Eu não lembrava que ele falava isso. Olha só. Se seu pai te visse agora, eu acho que ele ia surtar. Ele ia surtar com certeza. Você tá assumindo o lugar do outro Spider-Man? Não. Por enquanto, só. Como eu falei, ele só tá de férias. Certo. E ele te deixou no comando. Isso aí. Miles tem... É muita coisa pra alguém da sua idade. Tem feito. Eu dou conta. Tomara. Mas escuta. Quando precisar de ajuda, me chama. Tô aqui. Tá bom? Tamo junto, tio Aaron. Valeu, tio. Você já virou Aranha Verso, desenho? O tio Aaron também é maneiro lá. Ai, que saudade. Acho que eu vou ver Aranha Verso hoje. Eu amo Aranha Verso. Aquela animação. Opa. Ladrões. Roubaram a mercearia? Tô indo aí, Tel. Tô aqui. Cheguei. Spider-Man, cadê você? Tô aqui. Qual é, Tel? Eu tô aqui. Não, você. Meu gato. Com o nome do Spider-Man real. Ah. Entrou um monte de babaca aqui e me roubaram. Roubaram o gatinho. Acho que levaram o Spider-Man. O nome do gato do cara é Spider-Man. Homem-Aranha. Você viu pra onde foram? Ouvi eles dizendo que iam pra subestação de energia. Subestação de energia. Beleza. Eu vou lá. Eu acho eles. E o seu gato? Eu vou achar o Spider-Man, beleza? Como achar melhor? Spider-Man. Cadê você? Vem cá. O Spider-Man vai te achar. O Spider-Man vai salvar o outro Spider-Man. Aqui? Então bora lá. Vagabundos. Cadê? Tem bandido aqui? Até agora não. Maneiro isso. Eita. Ah lá, os vagabundos. Vem cá, você. Isso aí, bora. Opa. Olha lá. Cheio de vagabundos. Vou tentar pegar sem ninguém ver. Mas vai ser difícil. Peguei. Ninguém viu, ninguém viu. Bora. Esse aqui tem ninguém vendo, né? Ninguém. Peguei. Bora. Faltam três, né? Deixa eu ver. Sim, faltam esses três. Tem ninguém olhando esse daqui, né? Quem tá olhando ele? Tem outro? Tem mais ninguém aqui. Tem ninguém observando ele. Ninguém vai ver se eu pegar esse daqui. Ah, mano. Quer saber? Deixa eu ver aqui as teias. Pô, ia ser bom se tivesse aquela teia igual do Peter, que é a teia de impacto. Que você solta e ela já prende o cara. Mas aqui não tem, então... Ali. Tem ninguém vendo. Peguei. Ah, só tem dois agora? Vou acabar com um. E o outro... Não tá me vendo. Otário, vem cá. Fica aí na parede. Isso aí, valeu. Pronto. A emissão dessa estação caiu pra... Cadê o Spider-Man? É um gatinho. Tem que dar um soco aqui, não tem? Não. Ah, tem sim, ó. Tá vendo? Previ. Eu sou top, hein? Como o Spider-Man eu sou top, hein? Eu sou o Homem-Aranha. Cadê o Spider-Man? Ali. Chega aí, Spider-Man. Espera aí. Ainda aí, eita. Cadê? Vem. Ih, caraca, o que eu faço? Ah, já sei, já sei. Faz assim e joga a teia pra prender. Merda. Foi. Vamos lá. Ali o Spider-Man. Vem. Spider-Man, vem cá. Ah, mais bandido? Mas é um bom nome pra gata, Spider-Man. A minha vai ser Spider-Woman. Vai ser Gwen Stacy. Ah, não. Pera aí. Não quero que minha gata morra, não. Então vai ser... Spider-Man mesmo. Ah, mano. Eu não vou pegar escondido, não. Vem na mão logo. Geral que eu tô com pressa pra salvar o... O gato Spider-Man. Isso aí. Vem cá. Vai dentro, vocês. Opa. Bora, bora. Ai. Ah, é? Toma. Vai me acertar mais não, velho. Fica aí. Opa. Errou. Eu acho que pode bater no Spider-Man e sair em ileso. Fica preso aí. Beleza. Foram todos. Opa. Cadê o gatinho, Spider-Man? Eu só joguei esse jogo uma vez. Eu não lembro de nada. Eu joguei quando foi lançado. Faz tempo já. É bom que eu vou relembrar as coisas aqui com vocês. Caraca, quanto bandido. Vem cá logo. Acaba logo com vocês também. Vem. Vem. Toma. Pega. Eu ia fazer a piada de novo, deixando você em choque, mas... A gente não merece ouvir essa piada toda hora. Solta. Pé de cabra. Toma de volta. Dei uma de coringa. Meti o pé de cabra nele. Ele é o Robin, eu sou o coringa. Vamos lá, vamos lá. Salvar o Spider-Man. E... Opa, tem esse aqui também. Nossa, ainda bem que eu olhei antes de que ele me visse. Senão ele ia me ver e avisar os outros. Não para de falar do chefe deles. Ih, já... Ó. Bora, bora. Toma. Vem. Bora, prende ele. Prende ele na parede. Ele não foi... Deita. Toma. Toma. Ai. Vem cá então. Me acertou, né? Toma de volta. Otário. Tem você também. Toma outro. Próximo. Ah, tem vocês ainda. Vem. Fica na parede aí, vai. De castigo. Você também. Vem cá. Arma não é legal, não. Porque os armas não se garantem uma porrada. Mais uma parede. De castigo. Vou tirar uma selfie. Ali. Pera aí. Tem como botar flash na foto? Luz de selfie. Aí, pô. Luzinha. A luzinha pra poder enxergar. Bora. Vamos tirar selfie. Não rolou. Sem energia na placa. Putz. Beleza. Cadê o gerador? Ah. Tem que seguir. Nossa. Pra ver como eu esqueci de como é que funciona o jogo. Pronto. Ué. Como não? Ah. Sim. Beleza. Bora. Chega aí. Agora é só apertar. Ih, merda. Toda hora vem uma canalha. Esse chefão... Ah, ele tá com o Spider-Man. Droga. Eu vou salvar você, Spider-Man, desse bandido. Ah, é? Tu vai ver só. Ah, então chega aí. Vem cá. Então toma só... Tome só isso aqui pra ficar esperto. Agora vai ficar de castigo aí, preso. Tchau. Já me livrei do grandão. Eita. Bora. Pum. Toma. Vai ficar preso no chão também. Bora. Toma. Seus otários. Eles acham que vocês são quem? Não importa quem é o chefão de vocês. Eu vou acabar com ele e com vocês. Vamos lá, gente. Olha só, olha só. Eu vou atrair... Eu vou atrair algum deles pra cá, ó. Isso. Agora sem ficar aí. Eu puxo isso aqui e tchau pra você. Eu adoro fazer isso. Derrubar o negócio em cima deles. Fica preso aí. E... Vem cá. Seu merda. Toda vez que alguém me acerta, eu fico boladão e derrubo com um soco... Chocante. É o soco chocante o nome. Agora o nome desse golpe é soco chocante. Um golpe chocante. Merda. Vem cá. Vem cá. Toma. Vou ficar invisível agora também. Vem. Me acerta agora. Ó, o grandão levantou. Vem cá. Vou acabar com o tipo de novo. É outro grandão, né? É outro gordão. Vem. Ah, você também fica preso na parede aí. Vai. Para de me atrapalhar. Opa. Vem. É outro grandão. Outro sacado lá ainda. Agora esse aqui também já era. Vem. Isso aí. Já ficou preso. Próximo. Opa. Otário. Vem cá. Fica preso aí também. Tá bom. Vou salvar o Spider-Man. Olha que bonitinho o Spider-Man. Te salvei, Spider-Man. Vamos lá. Puxa aí. Depois vai ter um traje que... Quer dizer, eu já tenho esse traje. Deixa eu botar o traje agora, vai. Tem um traje que você usa o gatinho. Cadê? Esse aqui, esse aqui, né? Cadê? O gatinho deveria ficar ali atrás. Não é esse não? Ah, vou usar esse daqui. Eu adoro esse traje aqui. Vou ficar com o Spider-Man. Bora. Vamos lá devolver para o Theo. Chega aí, Theo. O Spider-Man está aqui. Eita, ele tirou uma mochila de dentro da mochila. Serviram? Caralho. É porque esse traje já tem automaticamente uma mochila. Aí quando ele tirou, continuou com o outro. Nossa, que doido. Spider-Man. Foi sim. Foi. De nada, Theo. Um bom trabalho, outro Spider-Man. Outro Spider-Man. De nada. Tamo junto. Missão concluída. Beleza. O cara caiu do susto quando eu caí. Foi mal, beleza? Tamo junto. Olha a dancinha, olha a dancinha do Spider. Beleza. Vamos lá. Deixa eu escolher uma missão. Roubo de suprimentos. Esse aqui está pertinho. É ali. Bora lá. Roubo de suprimentos. Bora. Vou voltar para o traje, que é o normal da história até agora. Ih, peraí. Com um traje responsabilidade grande. Aqui. O motorista do Pesta não vai aguentar muito esses ladrões. Mas eu aguento. Bora. Eu adoro essas missões aí que... Você vai ficar bem. Tem que impedir que os caras abrem a porta do caminhão. Cuidado. Eles chamaram o reforço. Beleza. Eu vou salvar você. Deixa eu prender aí com a teia. Legal que não vai adiantar nada essa teia. Os caras conseguem abrir do mesmo jeito. Não posso deixar ninguém abrir a porta. Sai daí. Não vai abrir a porta não. Vem cá. Toma logo. Todo mundo. Vai. Para ficar esperto. Chegou perto da porta. Já era. Tomou. Vem cá. Estou invisível. Chega perto da porta. Vai. Chega. Chega perto da porta. É. Toma. Não vai abrir. Chegar perto da porta já era. Próximo. Tem mais? Tem. Olha lá. Mais vagabundo vindo. E vai chegar perto da porta não. Sua merda. E. E. Vem cá. Sai de perto da porta. Opa. Quase que me acertou. Vem cá. Toma. Invisível. Cai dentro. Toma. Fica preso aí também. Vai. Vou combinar. Nossa. Vou tirar outra self top aqui. Vem cá. Toma. Na fuça. Tu também. E aí. Vem cá. Tchau. Vai ficar preso no lixo. Só de humilhação. Isso aí. Salve aí. De nada. Tá? Ó a galera presa aqui. Vou tirar outra self. Mais uma self top. Até, galera. No próximo vídeo a gente vai se encontrar com a Finn lá. Beleza? Me deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Família. Tamo muito junto. Dá muito like pra voltar esse jogo. Beleza? Valeu. Tchau. 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 Tchau.